A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GRAÇA CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Vejo que grandeurão que nos aconteceu Na minha camisa, um vestido terrão O do arraiminha nada apareceu Muito e vergonhados saímos ali Deu e tão comum Não tinha dinheiro E eles até fizemos, se não E ela muito afetinha, muito abençadinha Gritava assim Dá cá um beijo, dá cá, dá cá Dá cá um beijo Não sejas mal, não sejas mal Não sejas louca, dá cá um beijo Não nos chamamos O que falamos sozinhas na rua Nos chamamos Porque contamos as trilhas do céu Nos chamamos Porque tatuamos nós em margem O coração Mas o mundo nos chama loucos Falamos sozinhas na rua E nos chamam loucos Vem pra quebrar tudo Vem pra quebrar tudo Vamos dançar tudo Oi, 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 oi Seja moreno Leira, vai pra lançar tudo Vem pra lançar comigo Seguindo este ritmo, quero um bebê vacia Comida vacia, domina todo o que eu queria Eu venho, não sei de onde, porém, ai, ai Contado por nossa igreja, porém, ai, ai Já dizem que eu te amo, porém, ai, ai E se para que quer, ai, porém, ai, ai Esta me disse que a veria que eu caça Acho mais graça, acho que me vou vender Por mais que eu diga que não, que não está ao coração Eu cá só penso nela Por mais que eu tenha escondido, que faça para esquecer Eu cá só penso nela Eu tento até disfarçar, para outras vidas alanhar Mas eu cá só penso na cinturinha Põe a mão lá na perninha e vem em cima e vai em baixo Põe a mão na canicinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perninha e vem em cima e vai em baixo Põe a mão lá na perninha e vem em cima e vai em baixo Quero ver toda a gente a cantar Quero ver toda a gente a dançar Quero ouvir agora bem alto este grito que eu vou dar É ó, 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 é ó Uma folga empregada e pra senhora Pode dar duas Eu quero dar-te uma folga empregada Uma refeitada, não tem que mudar Eu quero dar-te uma folga empregada E pra senhora vou lhe dar duas Eu quero dar-te uma folga empregada Pobre, coitada Não tem que mudar Ela não tem que mudar Ela não tem que mudar E dinheiro também dá Põ, põe, põe, eu não olho vai andar Põe, 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 vem sempre a pipar Põe, 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 eu já me ganhei de novo E pra dar-te um pão, põe, eu vim aqui para a vida Cozinhar-se o rio Quando hoje chegou-a É fácil cozinhar Peguei-me a ferramenta Pra fazer um fogado Azeite, pan e cebola Picadinho a cozinheiro Eu mexi de prata Com o meu pau de morreiro Tomates e coventos Mais uma mexidela Tudo bem se o pau caiu Dentro da panela E o pau caiu E o pau caiu Na panela Tá junto Do a coentão Ó, vinha 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 Se eu cozinho Com o meu pau Com o meu pau de morreiro 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 Eu quero desviar o peito desfacido Eu quero desviar o peito do laberinto E eu quero desviar o peito com o manuscrito É se uma bomba, que ia ser bumbum No meu mundo eu sou da vida que ela é Mas ela não quer dar valor ao que eu faça Arrindo luxo, joia, as caras, dei pra ela Coge de mim, quando lhe peço um abraço Prazer amor, ela não quer nem saber Já não alento esta falta de carinho Hoje eu quero uma mulher para me amar Coge o preço que custa, eu não vou dormir sozinho E se a casa é dela Que grande bromear, que me deu ela Pegar uma escapadinha de urbocina, casa dela Que grande bromear, que me deu ela Pegar uma escapadinha de urbocina, casa dela Meu coração Ai, 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 vem que eu quero te amar Ai, 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 curte e me apaixonar Ai, 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 vem que eu quero sentir Ai, 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 a sua loucura Vem no dia, que morro estreia Com uma nova dança, simplesmente brutal E a malta é toda, virou sem control E agora todos já são E eu nascer do pulmão Tchau 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 Tchau